Sabe aquele sonho de viver num barco e velejar mundo afora? Dois irmãos começaram a fazer isso essa semana. O projeto é dar a volta ao mundo. Um sonho que não é só deles. É um sonho de família que nasceu há mais de 20 anos. Te amo, filho. Lágrimas e abraços bem apertados. Vai com Deus. Uma mãe que reluta em deixar o barco zarpar. Segura, mãe. Segura. A saudade vai ser... vai pegar, vai ser doída. Sempre perguntam tempestade, né? Essas coisas. E eu falo, olha, o mais difícil vai ser separar. Neto tem 25 anos, Lucas 22. E os irmãos pretendem dar a volta ao mundo neste veleiro. O catuxo. Capricho por dentro. E por fora. Já que vão passar os próximos três anos em busca de aventuras do mar. Viajamos até a cidade de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, para acompanhar os últimos preparativos da viagem de Neto e Lucas. E em poucos minutos já estávamos a bordo do veleiro. São os últimos preparativos para a grande viagem dessa dupla de irmãos, o Neto e o Lucas. O Lucas está... o que você está fazendo aí, Lucas? Estou amarrando aqui. Isso daqui é uma tolda que a gente só usa quando o barco está parado. Então, quando a gente vai viajar, a gente amarra ela aqui no mastro. Bom, são os preparativos finais, Neto. Depois de sete anos. Por que de sete anos? É, quando eu fiz 18 anos, meu pai me deu esse barco, que era dele. Era dele. Aí ele falou, Neto, estou cansado, estou em terra, quer? Aí, lógico que eu quero, né? Sonho. Desde então, o sonho da volta ao mundo tomou conta dos irmãos. Há nove meses, os dois resolveram trancar a faculdade de engenharia e levantar âncora. Investiram 180 mil reais na modernização do veleiro. Vendemos até a bicicleta. Até a bicicleta foi. Toda a reforma foi realizada por eles mesmos. Do casco, aos equipamentos eletrônicos. Do motor, à nova pintura. A dupla sabe que precisa estar pronta para tudo. Lá no meio, não tem como se ligar para um... Ó, queimou a minha lâmpada. Não tem como. Então, a gente precisava saber tudo. Então, a gente fez questão de refazer o barco inteiro. Tudo foi feito por nós. O que a gente não sabia, a gente fez curso. Os rapazes não descuidam da segurança. E antes de zarpar, precisam checar as placas de energia solar. Na linguagem náutica, o veleiro tem 44 pés. O equivalente a 13 metros e meio de comprimento. Tudo que tem lá fora, tem aqui dentro. O leme, acelerador. Então, lá fora, você fica lá quando está tudo bem. Quando o tempo aperta, você é piloto daqui de dentro. É uma verdadeira casa, até bem confortável. Aqui é, digamos, uma sala, né? Uma sala que pode se transformar também em dormitório. Por exemplo, isso aqui vira uma cama, né? Daqui é um encosto do sofá, mas quando você levanta, ele vira um beliche. Vão viajar só os dois, mas tem mais espaço aqui. Tem mais uma beliche aqui, outra beliche ao fundo. Aqui mais um banheiro. Enfim, é uma casa. É uma casa. Um fogão de três bocas aqui, ó. E ele é móvel, porque... Pra acompanhar o balanço do mar, né? Pra não derrumar o óleo aqui, se estiver fritando alguma coisa e etc. Faz tempo que o Catuche é a casa de Neto e Lucas. Quando eles eram pequenos, a família não morava em terra firme. Os irmãos viviam no barco com os pais. Uma infância registrada em detalhes pela família. Neto aprendeu a ler e a escrever em alto mar. E aqui você está estudando de verdade? Não, estava. Obrigado, né? Tinha que estudar, né? A ideia original da volta ao mundo era do casal Celso e Cláudia. Os pais e também os construtores do barco. Catuche é um nome inventado por Celso para batizar a cachorrinha da família. Passou a ser sinônimo de amor e fidelidade. Mas com dois filhos pequenos, o sonho de viver no mar foi trocado por terra firme. E o Catuche passou a ser diversão de férias e finais de semana. Até agora. Cláudia, você não fica preocupada. Eu confio muito no barco. Eu morei a bordo, eu conheço bem o Catuche. O Catuche é realmente um belo barco, é um barco forte. Eu estou muito feliz deles estarem realizando isso tudo. É isso que eu quero para eles. Estão realizando o sonho do pai e da mãe e os filhos? Ah, por certo. Melhorado. Eu construí o barco para o barco virar o mundo. Eles estão levando o barco para passear. O passeio tem rota definida. De Ubatuba, os irmãos seguem para a Raial do Cabo, no Rio de Janeiro. Sobem pelo litoral brasileiro até chegar ao Caribe. Os velejadores querem conhecer todas as ilhas. Depois, voltam para atravessar o canal do Panamá e alcançar a Polinésia, a Nova Zelândia, a Austrália. Eles ainda passam pelas Maldivas, Madagascar, Cidade do Cabo, na África, até retornar ao Brasil e ancorar exatamente de onde saíram, com a sensação de dever cumprido. É justamente o trecho final da viagem que será o mais longo no mar. Cerca de 40 dias sem ver terra firme. E quer saber qual é a expectativa? Não tem nenhum lugar firme para pisar. O que vem à cabeça? Que paz, né? Que paz, é? Que tranquilidade, né? Que tranquilidade, é mesmo? Sem barulho, sem barulho, sem nada. Com um monte de peixe. Antes de encarar a tranquilidade, é preciso dar um último mergulho. Os irmãos vão ter que mergulhar agora. E esse motorzinho aqui, com essa mangueira e aqui o respirador, para vocês respirarem lá embaixo, certo? Exato. E como vai ser exatamente o trabalho de vocês lá embaixo? Agora a gente vai descer para trocar, a gente vai fazer dois serviços. A gente vai limpar o fundo e vai trocar os anodos. O anodos? Isso daqui. Isso aqui é o anodo. É um material, é uma placa de zinco que ele serve como material de sacrifício. Que em vez de os outros materiais serem corroídos, ele que sofre a corrosão. Ah, você tem que ficar trocando ele. Você tem que substituir. E quantos desses você tem que colocar lá embaixo? A gente tem dois, dois no leme. Tem quatro. Quatro. Acompanha de perto o trabalho. A limpeza tem que ser feita a cada seis meses. Arraspar o casco e deixar tudo bem limpinho antes da partida. Olha o anodo. Lucas mostra como a peça fica corroída com o tempo. No dia seguinte, chega a hora de encarar o mundo. Uma despedida carregada de emoção. Sempre amarrado a bordo. Sempre amarrado. Te amo, filho. Você é o melhor capitão. Melhor comandante que eu conheço. Faça a juza. Faça a juza. Se cuide. O catuxo nem desapareceu no horizonte e a Cláudia já está querendo notícias. E mais, passando recomendações. Sempre amarrado nas travessias, principalmente à noite. Me cuidar amava mesmo. No dia seguinte, hora de içar as velas. Os companheiros de viagem já começaram a aparecer. No trajeto para o Rio de Janeiro, Neto brinca com os golfinhos. É uma festa ao lado do veleiro. As primeiras imagens de uma viagem que promete ser espetacular. A gente fica por aqui. Mas os dois prometem compartilhar toda esta aventura na internet. E é uma oportunidade que as outras pessoas têm de viajar junto com a gente também, né? É tão legal quando, por exemplo, a gente encontra alguém que já viajou e tal e ele vai contando. E você vive a história com a pessoa. A gente gostaria de poder passar isso para os outros também, né? Só a gente vai passar! Olha só! Obrigado.